Edgar Farinon está residindo na Inglaterra. Em uma conversa descontraída, contou como começou a sua paixão pela arte de escrever ainda na adolescência e sempre com o incentivo dos pais. E conta aonde anotava as ideias quando faltava papel. O princípio de tudo foi lá quando eu era ainda criança. Eu sempre gostei de escrever, os meus pais, o Ulisses e a dona Lúcia, eles sempre me instruíram que eu devia ler bastante. Então eu sempre saía na rua com papel e caneta. Só que daí o que acontece é que às vezes acabava o papel. Então o que eu fazia? Começava a escrever na mão. Aí enchia a mão, eu começava nos braços, escrevendo nos braços, no outro braço, até na perna eu já escrevi. Foi na Inglaterra aonde lançou suas obras. Mas por que fora do país? Isso foi algo curioso, porque quando eu estava no Brasil, eu tentei lançar o livro A Busca do Triunfo por ali. Ele foi aprovado por algumas editoras, só que a proposta que era feita não era atraente para mim, porque eles exigiam os direitos autorais. E isso é algo que eu não abro mão. Então eu acabei que não lançando ali pelo Brasil. Quando eu vim aqui para a Inglaterra, eu acabei mandando então o meu livro só para as maiores editoras do mundo. E algumas delas aprovaram, entre elas, a Amazon. E não exigiam os direitos autorais. Então eu acabei lançando pela Amazon. E o sucesso em outros países, além da Inglaterra. Aí saiu a primeira venda, foi no Japão. Aí eu fiquei surpreso, nossa, Japão. Só que daí não foi só uma, daí começou a sair outra, 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 mais outra. E por vários meses o Japão estava despontando em primeiro lugar. A versão em português, porque até então não tinha a versão em inglês. E aí começou a vender nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, na Espanha, Portugal, aqui no Reino Unido. E começou a se espalhar mundo afora. Como Nixi Ivensa, uma viagem ao subconsciente é a terceira obra. E será lançada em fevereiro do ano que vem. Fevereiro, uma viagem ao subconsciente, que vai sair já em português e em inglês também. O escritor foi convidado para participar da Bienal Internacional do Livro, no mês de agosto de 2024, no estado de São Paulo. É uma chance única que, como eu disse, a maioria dos escritores não tem essa oportunidade, estou tendo, não posso perder. É assim, entre uma entrevista e outra, que o escritor natural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, segue divulgando o seu trabalho e suas obras. Vou para Londres agora, nesse mês que estamos entrando ali, para fazer essa entrevista. E muito possivelmente, chegando, fazendo essa entrevista, já acaba abrindo para outras também. Porque quando você acaba dando uma entrevista no local, os outros acabam vendo também, acabam chamando. Então, eu acredito que acaba tendo mais alguma coisa ali pela frente, o que é ótimo, né? Para divulgar o trabalho meu aqui na Inglaterra e também trazer o nome do Brasil e da região do Sul-Oeste para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.